O que é isso? Que bom Você não viu que era atacante não? Vai tentar pensar Dois lances O Gabriel gosta disso De gol fácil Ele pode tirar o zero do placar Gabriel vs Eurico pela CB A CB A Gabi vai ter um canção Vou tentar por cima A Gabi vai ter uma batalha Vem, vem, vem A galera puxou aí, tio No pau, garotinho Ah, mano, eu tinha um pé de boa demais No pau O valor da palavra Uma cara do gordo Ele abriu o pé de bota na trave Vai, Uruico Vai, Uruico pra cima agora Jogada ensaiada Jogada ensaiada Era pra mim, pra subir pra lá E, Uruico, treinos de jogada Que grande lançamento, rapaz Vou tentar preencher Queira quente Queira o pé de bota Queira o pé de baixo Queira o pé de baixo Parece fácil, não é? Parece fácil Eu estou com 5 minutos de vídeo aqui, aí eu paro para ver um negócio desse Esse é o problema não A gente vai filmar o Gabriel, vai fazer a maçã Mas não é Ah, ele tem que sair Não, ele tem que tirar o seu O que? Você postou uma furada Você postou uma furada O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? Bola para a Eurico E o outro lado direito tem um ponta levantando a mão É verdade Vou tirar o meu aqui da hora A bola não correu Que é isso, rapaz? Dois lances Dois lances Dois lances para o Gabriel Eu achei bem sem necessidade Não, eu quero subir, Gabriel Eu perdi o primeiro jogo, não Aí não dava para subir, não Porra Dois lances Dois lances Dois lances Dois lances É Um super nº 7 Caral... Meu Bola na rede A bola colada